E aí depois, como é que foi a história da Manchete? Na Manchete, você tem no seu currículo, você coleciona Olimpíadas e Copas do Mundo. São nove Olimpíadas, correto? Isso, comecei em 88 Olimpíadas de Seul. Até, na verdade, até agora, até de Paris, mas Paris pela primeira vez eu não estava numa televisão. Você fez seu conteúdo? Eu fiz meu conteúdo no Instagram do jeito que eu queria, falando sobre o que eu queria. Mas é muito doido isso. Eu devia estar no Guinness, viu, Flávia? Porque, assim, esses anos todos, desde que eu comecei, eu nunca parei. Desde 88, no esporte, eu nunca tinha parado de fazer programas esportivos. Até durante a pandemia, que o programa que eu fazia na Record saiu do ar, né? Que era o esporte fantástico. Eu comecei a fazer lives. Comecei a fazer lives, entrevistar várias pessoas, vários jogadores. Cheguei até a entrevistar médicos também, né? Porque eu achei que era um momento de muita informação. Sim, mas aí a Record viu e falou assim, né? Porque estava todo mundo em casa. Aí que eu falei, faz pra gente. Aí eu comecei a fazer pro Fala Brasil. Comecei a fazer as lives, fazia entrevistas, né? Aí eu já estava fazendo entrevistas. Lives, mas entrevistas... Contra-cheque é um só. Mas o trabalho dobra, é isso? É, não. Porque eu, na verdade, durante a pandemia, eu fiz a minha produção. Chamei uma amiga minha, a Rosane. A Rosane Araújo, que foi minha colega da Globo também. E ela tinha a produtora dela. Então eu falei, olha, monta um estúdio pra mim. E como estava na pandemia, ela montou na sala dela. Então eu saía de casa toda, encapoçada, aquela coisa. Chegava lá, gravava, voltava pra casa. Pô, de Rio e de Terói, não? Não, Pô, de Rio e de Terói, não. Aqui no Rio, né? Aqui no Rio. E aí fiquei fazendo as lives pra eles. Cheguei a fazer com o Zico. Nossa, deu 8 mil visualizações na live. Você é aquela coisa rápida. E falei, pô, que máximo, né? Então eu quero ficar fazendo isso. Aí fiquei fazendo. Fiquei fazendo as lives durante o tempo. Até que eu voltei pra TV e comecei a fazer blocos de esporte. Aí fiz o Cariocão. Depois eu fui pra São Paulo e fiz o Paulistão. Mas aí na Record você foi pra fazer Londres, foi isso? Eu fui convidada para as Olimpíadas de Londres. Porque meu sonho era ir para uma Olimpíada. E pela Globo eu nunca tinha ido. Esses anos todos eu sempre ficava na retaguarda. Sempre ficava, ah, não, eu preciso de você no estúdio. Ah, não sei o quê. Eu ficava no estúdio. Você acha que é um modus operandi da Globo, às vezes, de botar a gente numa caixinha e você cresce ali, né? Naquela caixinha, mas depois você, pra alçar um voo mais alto, você tem que ir pra outro lugar? Você acha que isso acontece? É, então, eu acho que você é colocado, sim, em caixinhas. Como eu te falei agora, eu fazia, eu improvisava bastante, né? Várias vezes eu fiz brincadeiras. Eu lembro que na Copa da França, que a gente fazia, praticamente, eu montava o que eu queria fazer. Só me diziam qual era o lugar. Ah, você vai fazer hoje no café, não sei aonde. Hoje você vai estar no Champs-Élysées. Hoje você vai não sei aonde. E aí eu ia vendo mais ou menos o que eu podia falar e tal. E eu me lembro de fazer uma brincadeira e aí brincar com o bigode do garçom. Mas, assim, super respeitou. Eu só falei, brinquei e falei assim, nossa, que lindo, aqueles bigodões, assim, franceses. Aí eu falei, nossa, que maravilha de bigode. Antes de começar a falar do preço do café, que era a minha matéria ali. Era um link, né? Então, assim, depois teve gente falando, ai, que legal, gostei. E teve gente dizendo, ai, não gostei. Sabe? Eu lembro que o Renato Machado, que apresentava, adorou. Ai, que legal, não sei o que, não sei o que. Aí não dava pra agradar todo mundo. E ele todo mais solene, você vê, né? Ele gostava das minhas brincadeiras. Porque, às vezes, eu fazia de manhã, quando o Maurício Torres, que apresentava todo dia, tava de férias ou tava de folga, eu que fazia de manhã. Então, ele gostava, ele sempre falava que gostava do meu jeito de entrevistar, de apresentar. Mas, enfim, então, assim, é tudo, é um processo. Que você vai indo, vai indo, vai indo. Desbravando. Até conseguir mudar alguma coisa. E nessa Olimpíada de Londres, você se realizou? Foi uma conquista? Eu me realizei porque era meu sonho. Até por causa do meu pai. Meu pai é atleta. E eu falei assim, poxa, já que eu não virei atleta, eu não posso ir representando o Brasil como atleta. Eu gostaria de vestir a camisa do Brasil como jornalista esportiva. E aí, eu tive essa chance. Eu me realizei. Me realizei. Foi um sonho. Foi um sonho. Um sonho realizado. Quando eu me lembro, dentro do estádio lá em Londres, eu falei, eu não acredito. Pô, o MacArthur nem vai estar aqui do meu lado. Aí tinha umas nuvens que eu lembro que a gente foi... Era eu e os Vucatelli naquele ponto, né? Cada um ficava num lugar. E a gente, falando da gente, olha, cara de Londres, né? Chuva. Tinha que estar sendo retratada hoje num dia tão importante que a abertura do jogo. Aí as nuvens andando, né? Aí, ó, você arrumando mala. Você lembra disso? Olha, gente. Olha, olha. Eu vi uma de Londres, olha lá. Do Manchester United, né? É, a camisa que eu ganhei lá. Beatles. Eu acho que eu comprei, não lembro. Que legal, né? É, como fomos conhecer. Aqui, eu acho que foi quando eu carreguei a tocha. Eu acho que foi essa foto... É, eu fui pra lá, pra Manchester, pra conduzir a tocha olímpica. Aham. Então, já fiquei... Por isso que tem muito Beatles, porque eu fui lá no Reduto, né? Que massa. Beatlemaníaco. E eu sempre fui, né? Eu sou super fã. Agora eu tava lá no show. Você juntou tudo, né? Tudo que você gosta, né? Tava lá no show do Paul McCartney. Então, assim, juntei tudo, que é música e esporte, né? É, muito legal. Então, aproveitei bastante. Foi uma realização. E depois tive a oportunidade de fazer aqui no Brasil também, em 2016. Então, duas Olimpíadas em loco. Em 2016 também foi tão bacana. A abertura foi linda, né? Qual foi a Olimpíada que mais te marcou? Você tem alguma história curiosa pra trazer? Uma história engraçada também de bastidor? Então, eu acho que Londres, pra mim, foi a mais icônica, pelo fato de eu estar realizando um sonho que era ali desde a infância. Eu queria muito estar numa Olimpíada, né? Nos Jogos. Então, eu acho que eu lembro dos detalhes, assim, de tudo. Até dos perfumes, dos cheiros, sabe? Meu Deus! Que legal, né? A gente andava muito pra chegar no centro de imprensa, né? No IBC, aquela coisa... Tudo era muito distante. Pega trem, pega não sei o quê. Depois mudaram a gente de hotel. Então, andava, tá? Aliás, fiquei num hotel que a Angelina Jolie e o Brad Pitt ficavam. Nossa, chiquérrima! Chiquérrima! Não, e assim, eu tava numa turma toda onde todos os jornalistas estavam. E depois, vagou, digamos, que um hotel que as pessoas, que acho que a direção tinha saído, e falaram que a gente podia migrar pra lá. Nossa, até os embuticos, falei, gente, não sabia que Brad Pitt... Que chique! Esteve nessa cadeira, sentou aqui. Muito legal, né? É. E assim, de Copa do Mundo, qual é que mais te impressionou? Qual que você tem a melhor lembrança? A melhor lembrança foi da Copa de 98, que a gente perdeu a Copa, mas também foi meu primeiro evento. Porque assim, eu sempre ficava postergando, eu queria ter filho. E aí eu falei assim, não, agora pode ser minha chance, né? Quando eu comecei em 88, primeira Olimpíada na Manchete. Depois, em 92, eu já tava na Globo, que foi Barcelona. Em 96, eu tinha certeza que eu ia pra Atlanta. Eu fui, eu fui com meus amigos pra Atlanta pra conhecer tudo. Eu falei assim, agora eu vou, então eu já vou estar conhecendo tudo. Não fui. E aí, sabe, aquela expectativa. Então, quando... E Copa é a mesma coisa, né? Quando em 98 me chamaram pra ir pra Copa, eu tava esperando, porque eu tava vendo quando vai ser minha oportunidade. Eu falei, puxa vida, então eu vou pra Copa. Então, eu usei aquele momento como uma realização de estar fora do Brasil, fazendo uma cobertura jornalística no esporte. Então, eu usei aquele momento como também um momento forte pra mim. Foi a melhor Copa. E o que a gente ouvia mais, inclusive da direção da Globo, foi, vocês já ganharam a Copa. Antes de chegar a final, vocês já ganharam. O trabalho tava maravilhoso, impecável. Muitos elogios o tempo todo. Legal, né? Então, isso já foi uma coisa... Nossa, primeira vez que eu... Bem claro que sempre acontecem coisas que você fala, ah, aquilo ali podia ter sido melhor, né? Teve um erro aqui, um ali, mas... Mas não interessa. A gente tava lá, ao vivo. Eu ia pra rua. Às vezes tinha estagiário pra ir comigo, às vezes não tinha. E eu tinha que me virar sozinha. Eu tinha que fazer tudo. E aí, isso vai ensinando você muito também, né? Eu lembro que eu comecei, por exemplo, não tinha carro pra todos os repórteres ou pra quem estivesse fazendo alguma entrevista. E aí, eu ia de táxi. Então, eu aprendi francês com quem? Com os taxistas. Porque eu tinha pegado uma noçãozinha. A minha mãe fala bem francês, mas eu não falava nada. E aí, ela falou, Milena, presta atenção na musicalidade, tem muita palavra parecida com o português. É um difícil francês. Então, mas aí, depois que ela falou isso, eu comecei a prestar mais atenção. Aí, eu peguei um professor de francês, porque nessa época eu fazia esporte no jornal hoje. Então, eu nunca podia estar na aula de francês. A Globo contratou, né? Professores pra todos os jornais, pra todos os grupos que iam viajar. E o meu era no horário depois do Globo Esporte. Depois do Globo Esporte, eu tinha que estar no estúdio fazendo. Então, era todo... Fazendo um jornal hoje. Então, todo dia eu falava pra professora, bonjour, au revoir, bonjour. E nunca tinha aula. Aí, eu peguei uma aula particular pra ter uma ideia. E, mas eu estudava mesmo com... Você tá lendo aí, né? Estou te ouvindo. Estudava mesmo com os taxistas. Porque aí, quando eu cheguei lá, eu sabia uma palavra ou outra, um verbo ou outro. Mas, todo dia eles falavam, ô Brasil, eles gostam de brasileiro, né? Os franceses. Ô Brasil, não sei o que que vai ganhar, não sei o que. Era sempre aquela coisa, né? Ah, o Brasil vai ganhar, o Brasil vai ganhar. E aí, o negócio foi indo. Foi indo até no final que eles viram que a França tava chegando. E eles falaram, ah, acho que vai dar a França, né? Só no final. E eu conversei muito com eles. Então, na verdade, eu aprendi o francês com os taxistas. Obrigada, taxistas da França. Muito legal.